A chamada de Abraão foi um grande desafio a sua fé, isso lhe foi colocado diante de Deus como valor principal porque o homem Abraão é o homem que aprendeu a depender totalmente de Deus ele ouviu a voz de Deus para cumprir a sua chamada, ele dependeu totalmente do Senhor ele venceu as suas limitações, a chamada de Abraão indica que a chamada de Deus para qualquer vida é uma viagem sem volta ele deixou a sua terra, deixou a sua cidade, tudo isso era uma experiência de fé e consequência de tudo isso, a bênção do Senhor estava como Abraão, a Bíblia e a Dias abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as nações da terra e tu serás uma bênção anda na minha presença e ser perfeito, este era o dia a dia de Adão uma experiência de fé, uma progressão diária com o Senhor e de vez em quando o Senhor se mobilizava do próprio céu e vinha confortar, fortalecer a vida de Abraão e eu até imagino algumas cenas interessantes porque os anos se passavam, Abraão e Sara já eram anciãos e o peso dos anos, sem nenhuma dúvida, estava sobre os seus ombros e num momento de preocupação, e me permitam a imaginação sem ofender o contexto bíblico, estavam aqueles dois anciãos no caminho do deserto já longe da civilização, e eu imagino o diálogo do velho Abraão e a velha Sara e um dizia para o outro, pois é, nós abandonamos a nossa cidade, a nossa terra estamos aqui sozinhos, só está conosco o velho da maceira e desera o servo fiel, nós não temos mais ninguém, estamos numa caminhada em meio a este deserto mas Deus fez uma promessa, e Ele vai fortalecer a nossa vida e num momento, num abrir e fechar de olho Ele observava a copa dos carvalhais de manga e de bobeira e eu imagino Ele pedindo licença a Sara, pastor, mandava e dizendo Ele chegou, Ele quem? Aquele que falou conosco aquela voz, Ele veio nos confortar e o Senhor, chegava Abraão e Abraão chegava diante de Deus e a resposta de Deus, Abraão, foi esta não temas, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandissíssimo galardão levanta os teus olhos e venha olhe as estrelas do céu se podes contar olhe a areia da terra se podes contar assim será tua descendência, Abraão porque eu sou aquele que é fiel o Senhor que faz promessas quem crê no Deus que faz promessas esta noite levante a sua mão para o céu e glorifica Ele porque é campeão na sua promessa